A operadora, a empresa Suzano, aqui o operador G5, estava trabalhando, foi parado. A última ligada entrou aqui às 9 horas, que vai iniciar às 10 horas. Tem que ser cumprida uma hora de paralisação. Os trabalhadores estão aqui, o representante da Suzano e da operadora G5, que é responsável pelo embarque aqui no 99 com os vinculados. Estavam descumprindo o que foi abordado com todas as categorias e federação, então ela vai ter de cumprir uma hora. Ok, obrigado.